A comunidade de Pico de Antónia, no município de São Lourenço dos Órgãos, é contemplada com uma unidade sanitária de base para facilitar o acesso aos cuidados de saúde e à vacina contra a Covid-19. De acordo com a Delegada de Saúde, o município tem muitas localidades dispersas e é necessário criar estruturas descentralizadas para garantir que as famílias mais vulneráveis tenham acesso à saúde. Três salas de consultas, uma de triagem, uma unidade de curativos e outra destinada a cuidados da criança e da terceira idade. Assim, está estruturada a unidade sanitária de base da comunidade de Pico de Antónia, que vai facilitar o acesso aos cuidados de saúde, principalmente para os menos jovens. Bom, isso facilita. Primeiro, para que as pessoas que estão morando da Riba, que estão a fazer a deslocação para João Tevez, que as pessoas que têm problemas de saúde, que têm problemas já é uma grande vantagem para nós. A dispersão das localidades tem sido a maior dificuldade nos trabalhos que a Delegacia Municipal tem realizado. E a descentralização dos serviços de saúde é uma grande aposta, como afirmou a Delegada de Saúde. São Lourenço dos órgãos é um município com a maior taxa de vacinação contra a Covid-19. E, de acordo com o secretário do Estado, adjunto do Ministro da Saúde, esta unidade inaugurada vai reforçar esta campanha. Aqui na USB também temos esse serviço de vacinação, digamos, para todos os tipos de vacina, mas também para a vacina de Covid. Foi colocado, esse que estão ali também a Delegada de Saúde, que tem essa abertura e, sobretudo, tem essa ideia, porque, como se sabe, São Lourenço dos órgãos, no contexto da região sanitária, é aquele que se é melhor posicionado em termos de taxa de cobertura vacinal. Ele ultrapassa 50%, isso é superior à média nacional. A inauguração da Unidade Sanitária de Base de Pico de António aconteceu na presença do presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e do diretor da região sanitária de Santiago Norte.